Olá meninas, tudo bem? Voltei com mais um vídeo e dessa vez eu venho com uma novidade muito legal e a nossa parceria com a loja Prie Shop. Lá na lojinha da Prie você encontra várias coisas legais como maquiagem, aquelas paletas incríveis que a gente vê por aí, maquiagens, acessórios para cabelos, tem roupas também, tem várias coisinhas interessantes e o melhor disso tudo é que você vai ter 5% de desconto usando o meu cupom, tá? E como é que você vai adquirir esse cupom? É só você acessar lá o meu blog, tá? Do lado direito do blog tem a parte de parcerias, você vai procurar pelo banner da Prie, da Prie Shop, você vai clicar no bannerzinho, no próprio bannerzinho já vem escrito qual é o código que você tem que usar para ter esse desconto. Clicou no banner você vai ser direcionado direto para a loja da Prie, tá? Que é a Prie Shop. E é isso, assim, eu estou muito feliz de ter fechado essa parceria. Essa foi a primeira parceria do blog e eu acredito que seja a primeira de muitas outras parcerias para poder trazer bastante coisa legal e interessante para vocês, tanto da parte de cabelo, de roupa, de maquiagem, apesar de não ser meu forte, né? Mas de acessório, tá? Eu vou procurar trazer sempre coisas interessantes para vocês. Mas para isso eu preciso que vocês vão lá no blog, sigam o blog, vão na fanpage, né? Que eu orto com a minha fanpage também. Curtam a fanpage, estejam sempre ligados em tudo, tá? E além da parceria, eu vim falar também sobre a transição, como é que está sendo a minha transição. E, assim, continua sendo tranquilo. Não estou tendo problema com o Mega Hair. Eu já fiz a segunda manutenção agora no meado do mês, que eu fui madrinha de casamento agora no sábado. Tem post lá no blog com as fotos, tá? E aí eu fiz a manutenção uma semana antes. E aí tirei o cabelo tranquilo, só as pontas mesmo, as partes com química que estão quebrando. Não tem jeito, porque essa parte fica mais frágil mesmo e quebra. Mas, assim, quanto a estrutura do meu cabelo, tá tudo legal. Todo mundo tá gostando do cabelo novo, do Mega Hair. Enquanto isso, meu cabelo tá crescendo aqui por dentro, né? Só que, assim, eu tô com seis meses de transição, o resto seria crescer o quê? Seis centímetros. Mas, como muitas de vocês já sabem, o cabelo crespo, ele cresce assim, né, gente? Então, meu cabelo não fica com seis centímetros. Quando estica, ele tá assim, com os quatro dedos, mas ele encolhe, então ele não chega nem a dois dedos. Então, assim, eu tava achando que eu ia conseguir tirar o Mega Hair depois do carnaval, mas agora eu já acho que eu não vou conseguir tirar ele depois do carnaval, porque, por causa desse fator encolhimento do cabelo, eu quero tá com um tamanho, assim, de quatro, cinco dedos, mais ou menos, do meu black, né? Pra eu poder tirar o Mega Hair, tá? Se for me sentir à vontade mesmo. E aí, vamos acompanhando, né, pra ver o aquecimento, como é que vai ficar. E quando tiver um tamanho bom, eu tiro. E, em meio a tudo isso, eu tô usando alguns produtinhos, continuo usando aqueles produtos do vídeo anterior que eu fiz, de produtinhos do mês. E, mas tem alguns produtinhos novos que eu tô usando, e eu vou mostrar pra vocês dos que eu mais gostei. Esse aqui é da L'Oreal, tá? Ele é a reparação total 5, ele custou em torno de 10 reais. Já tem um tempinho que eu comprei ele. Então, eu acho que foi em torno de 10 reais. E eu uso ele pra reconstrução. Reconstrução você pode fazer de uma ou duas vezes ao mês, em média. Tá? Que é pra reparar, reconstruir. Ele não tem tanta função de hidratar. Ele tem mesmo a função de reconstruir. Se você colocar aqui no YouTube ou no Google sobre cronograma capilar, você vai encontrar falando mais um pouquinho sobre isso, que eu não sou a melhor pessoa pra te falar. Mas, de reconstrução, eu estou usando esse produtinho aqui. Eu comprei essa semana, então eu não posso dizer ainda se é bom ou não. Esse reparador. Daniele Gold. E reparador de pontas. E aqui tá falando que ele é extra brilho. Então, eu comprei mais pra dar brilho mesmo. Porque tá escrito aqui silicone. Silicone e reparador de pontas. Então, silicone não é muito bom. A gente passa no nosso cabelo. Que pesa o cabelo e tal. Mas eu comprei mesmo pra dar brilho. Eu queria comprar aquele óleo da L'Oreal. Acho que é extraordinário, né? Óleo extraordinário, se não me engano. Mas eu não consegui achar nas farmácias. Então, comprei esse. Tá? Comprei esse aqui. Foi R$7,50. Tá? Mas é como eu disse. Não posso ainda falar se é bom ou não. Ah, aquele de reconstrução é bonzinho. Não é maravilhoso, mas é legal. Até porque a função dele não é hidratar, né gente? Reconstruir. Então, ele não dá aquela coisa de hidratação. Aí, o legal é você botar junto um Bepantol. Ou um óleo. Que você usa um óleo de coco, por exemplo. Que é maravilhoso. Tá? Shampoo. Quem viu o outro vídeo sabe que eu tô usando esse aqui. Da Ouro Argan. Tá? E lá também tá falando o preço e tal. No outro vídeo. E ele é um shampoo creme. Olha onde ele já tá aqui. É muito bom esse shampoo. Ele é sulfato frio. Ou seja, ele é livre de sulfato. Então, ele agride menos o cabelo. É como se fosse um shampoo condicionador. Ele é hidratante, sabe? Então, ele não resseca muito o cabelo. É muito bom. Recomendo muito comprar. E ele vem com um Argan, né? Que é um óleo maravilhoso. Vocês tiveram várias pesquisas. E vocês sabem. Agora... Tem essa duplinha aqui. Eu acho que eu não falei deles no outro vídeo. Tá? Esse aqui é o spray pra pentear. Da Seda Cocriações Comportados e Definidos. É tipo um leite de pentear. Agora ele não tem mais o produto aqui dentro. Ele tá com água. Tá com água e creme. Esse creme mesmo que volta um pouquinho de creme e mais água. E o creme... Tá até com preço aqui na frente. Creme de pentear. Seda Cocriações Comportados e Definidos. O creme foi R$7,80. Gente. Isso aqui eu não vi muita diferença não, tá? Vou ser sincera. É mais pra molhar mesmo o cabelo. Se você não quer molhar ele toda, você é borrifa. Mas você pode botar água e creme. Se tiver um borrifador, faz a mesma coisa. O legal disso aqui é o creme, gente. Ele é maravilhoso. Ele define muito, muito... Eu tô usando ele, inclusive. Ele define muito, 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 muito os cachos. Seda não tá me pagando, gente. Por fazer propaganda. Mas é bom mesmo. E assim, tem até um certo preconceito hoje em dia quanto a usar seda, né? Principalmente as pessoas que fazem relaxamento. Porque se querem contençar, uma coisa assim. E tudo que contençar vai ser a camisa que a bela. Como eu não faço mais relaxamento, não tô sentindo nada de ensecamento. Só tô vendo coisas positivas. Mas se você faz relaxamento, você faz um teste e vê se te agrada. Mas a princípio, super recomendo. Tá? Então, é isso. Vim aqui somente pra falar sobre a transição. Falar sobre a parceria com a PreShop. Vai lá no blog. Se você gostou do vídeo, clique em gostei. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva. Aqui embaixo pra acompanhar. Tá bom? Beijo e até a próxima. Tchau! Tchau!